Fala aí, rapaziada, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a mercadoria que chegou pra mim Mercadoria aqui da JC, ó Chegou o biscoito Super É rosquinho, né? Um fardo ali de Papel higiênico, folha dupla Ele é diferente do normalzinho, que ele é o folha dupla, né? O Max Aí aqui tem o biscoito Amanda Waveform, que é o de morango Deixa eu ver aqui, depois eu vou falar pra vocês aí o valor da nota Tem o Tux salgado Que é esse aqui, ó Aqui é o Omo pequeno, que é o Omo de 400 gramas Muito cheiroso esse aqui, ó Ó, sente o cheiro, ó Falando aqui pro meu pai aqui Aqui é o Tixan primavera e o Tixan normal também de 500 gramas Ali embaixo tem mais uma Uma caixa de De biscoito Waveform Da Amanda também Aqui é uma caixa de Assolan Que rasgou aqui o pacote Mas não tem nada a ver Tem um bombril também Falar alguns preços aqui pra vocês E tá mostrando aqui Quanto que custou cada caixa dessa Meu irmão já tá calculando os preços ali, ó Daqui a pouquinho, quando ele tá Quando ele finalizar ali, aí eu vou tá mostrando pra vocês Beleza? Galera, por Por uma opção estratégica aqui Eu não vou falar pra vocês o preço de venda Eu vou falar apenas o preço de compra, beleza? Até porque eu tenho uma galera aqui É o contrário, né? Eu vou falar o preço de venda e não o preço de compra, tá? Até porque tem um pessoal aqui da região aqui que assiste Aí fica um negócio meio chato aí de tá Divulgando o valor de compra, beleza? Então eu vou divulgar apenas o valor de venda Mais na frente Quando eu for fazer live Eu vou falando aí pra vocês os preços das mercadorias, beleza? Então a primeira aqui é o preço de venda do Do Amanda Do Eiffel, né? Que é R$1,75 Aquele que tá lá embaixo, ó Também tem Esse aqui que é chocolate Tanto o chocolate quanto o de morango é o mesmo valor, beleza? Um terceiro aqui é o Tux salgado Não, não Terceiro é Super Que é esse pacote aqui grande de De rosquinha de coco, tá? De 700 gramas O preço de venda R$6,50, beleza? O próximo É o Tux salgado É, o Tux Que é esse aqui, ó Que o meu pai tá abrindo a caixa aqui pra vocês aqui Pra tá mostrando aqui a mercadoria, ó Pra ver que é um biscoitinho de Bastante qualidade E ele é bem procurado também pra galera aí Pra tomar o café Ali embaixo ele vai abrir a caixa ali do Do Eiffel Já já nós mostro pra vocês como é que é a embalagem, beleza? Continuando aqui, ó O próximo é Biscoito Tux É a lã de aço A Solan Que é essa aqui, ó Da IP Que é R$1,99, tá bom? Tá com preço mais ou menos Todo mundo sabe que esses produtos aqui Teve um reajuste em todos os lugares Ali, ó O biscoito Amanda Tá vendo, ó Tem muita qualidade esse biscoito, tá bom? Eu recomendo vocês comprar O próximo é o sexto É o papel higiênico Que é aquele que tá ali embaixo ali, ó O neutro O Max O preço de venda deles É R$5,20 Tá um pouco caro Porque a gente vendia ele mais barato um pouquinho Mas teve um reajuste A gente só repassou o reajuste, beleza? O próximo é o sétimo O sabão em pó homo Lavagem perfeita Que é esse aqui Que eu tô mostrando pra vocês Muito cheiroso E muito conhecido aí no Brasil inteiro, beleza? Ali, ó Biscoito Amanda Whey De chocolate, ó Também tem muita qualidade Esse biscoito É muito bom O próximo é o Tixon Que é esse aqui O Primavera Tanto o Primavera Quanto o tradicional Tixon Também de De 400 gramas Só que o Tixon é 500 gramas E o Homem é de 400 Todos eles O preço é R$5,70 Beleza? É um valor ainda razoável Ele vai tá abrindo a caixa ali E mostrando pra vocês Então é isso Não tem como muito fugir Dos preços que tá acontecendo, né? Vou apenas falar o valor aqui De quanto que deu aqui O valor da minha nota Foi, ó R$623,69 É um pedido à vista É um pedido da JC Tá bom, pessoal? E eu acabei de perceber Que veio um trocado Porque Provavelmente eles trocaram Com outra mercadoria No caminhão Porque era um Primavera E o outro tradicional Então veio só Primavera Não veio o outro É da Embalagem Rosa Não tem problema Porque são o mesmo preço E a mesma qualidade Então não vai fazer muita diferença Talvez está faltando no estoque deles Eles mandaram duas caixas do mesmo Tá bom? Então é isso Grande abraço a todos vocês Não se esqueça de se inscrever no canal E até a próxima A empresa é essa aqui, ó JC Distribuição